Famílias desesperadas, todo mundo muito assustado com a situação ali, crianças e adultos, os bombeiros chegaram para fazer esse combate, nós vamos entender tudo direitinho como é que foi que aconteceu esse incêndio com o sargento Rodrigo Mourão, estamos no batalhão dos bombeiros aqui em Uberlândia, como é que esse fogo começou, as informações que a gente tem dessa história toda? Então, o início nós não conseguimos fazer esse levantamento, porque tinha muitas pessoas ali quando a gente chegou no local, mas pelos vídeos que foram enviados para a nossa central, quando entrou a ligação lá do incêndio em residência, eram chamas intensas na parte do fundo de uma residência, onde era utilizada como extensão da casa, como uma cozinha, e tinha risco de se propagar para as casas adjacentes, aquelas casas ali em volta. Os bombeiros tiveram dificuldade de acessar o ponto exato onde o fogo estava? Sim, nós quando deslocamos, a gente vai em comboio, uma viatura mais leve, uma viatura menor e uma viatura pesada, que é a de combate a incêndio, e devido àquela localidade ter uma fiação muito baixa, ter várias ligações lá, acredito que clandestinas, ela dificultou com que a viatura conseguisse chegar próximo da residência. Sendo assim, o melhor acesso nosso foi parar uns 200 metros de distância do local, montar várias linhas de ataque, várias linhas conectadas as mangueiras umas nas outras, para a gente conseguir fazer com que a água chegasse até essa localidade. Os militares tiveram que utilizar um recurso para levantar a fiação e passar a viatura? Sim, nós temos alguns materiais, como bastão isolado, uma luva, que a gente isola para não levar choque, mas mesmo assim tem um risco e tivemos que fazer elevação dessa fiação para a viatura conseguir chegar o mais próximo possível daquela localidade. O fogo passou de uma residência para outra pessoa ferida? Não, não teve nenhuma vítima, o fogo ficou confinado na parte do fundo da residência e não teve maiores danos para as casas ali vizinhas. Agora, os bombeiros encontraram uma situação ali que dificultou esse acesso à viatura. Que tipo de orientação foi passada para os moradores em nome da segurança? Então, nós orientamos eles a tomar bastante cuidado, principalmente com aquela fiação, que ela é muito baixa. Tem fiação lá que acredito que é de alta voltagem. Então, crianças podem levar choque, descarga elétrica, porque hoje em dia é comum as crianças pegarem algum material, uma madeira, um ferro, e aí, pela altura que se encontra aquela fiação, tem um risco muito grande. Então, orientamos eles a tomar bastante cuidado, principalmente porque é um local com muitas famílias, muitas crianças. Então, isso nos preocupou bastante.